O menino chega e por amor vai renascer Traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é Natal Que no mundo inteiro a mesma canção de amor e paz Que se faz tão doce como o amanhecer Quem me der o ano inteiro o Natal dentro de nós E pra toda gente a mesma canção e a mesma voz Pois a festa mais bonita é viver, é querer bem O presente mais bonito é viver, é querer bem